O Carla, é muito interessante ver a sua trajetória de sucesso, porque eu percebo, estando de frente com você, que você primeiro passa uma energia muito boa, você olha a vida com bons olhos, mas você não vê um mundo colorido, você vê um mundo de batalha, de ralação, de dificuldade de entrega. E creio que hoje, apesar de ter construído todo esse patrimônio, esse capital enorme, esse império, você não abre mão de colocar a mão na massa, porque você não passa a sensação de ser uma mulher guerreira, uma mulher que transforma para o meio da sua história. Como é que hoje você está se propondo a ensinar esse empoderamento mesmo da figura feminina numa sociedade que é extremamente machista ainda hoje em dia, patriarcal, o Brasil ainda é um país extremamente machista, e compartilhar e gerar inspiração num momento em que o impedidorismo está fervilhando no Brasil, e que a figura feminina está cada vez mais tendo espaço. Como é que você está gerando essa transformação nessas mulheres? Eu olho muito para a questão de qual é o legado que eu estou deixando, né? E eu acho que eu tenho uma missão nessa vida, acho que eu tenho uma missão para deixar um legado, e seria assim, muita covardia minha, né? Eu não poder ensinar para as pessoas o que eu aprendi, porque eu sou, Ivan, uma empreendedora raiz, eu sou uma empreendedora verdadeira, eu até falo, gente, que a pessoa ou me ama ou me odeia, porque eu sou muito verdadeira, e eu falo que se tem uma coisa que eu gosto é o tal do chá de clareza que eu vou contar para vocês, que eu uso na minha casa, uso com meu marido, uso com meus filhos, uso comigo mesmo, e uso com os meus franqueados, e uso com os meus mentorados. De três anos para cá, Ivan, eu sou uma pessoa muito intensa, muito. Eu trabalho muito, muito, mas trabalhar muito é trabalhar das sete da manhã às onze da noite. Eu saio do escritório onze, meia-noite, onze e meia, eu trabalho uma média de dezoito horas por dia. Eu viajo muito, eu como muito, adoro comer, gente, adoro. Olha, não consigo me livrar desse vício, mas assim, viajo muito, passeio muito, trabalho muito, sou muito intensa em tudo que eu faço. Em tudo que eu vou fazer, eu sou extremamente perfeccionista, sou muito exigente, exigente comigo mesmo, trabalhar comigo não é fácil. Eu sou detalhista. Ranzinza mesmo, você pega no pé mesmo ali, ó, não tá perfeito, eu quero que eu faça de novo. Até porque, Ivan, tudo hoje é commodity, posto de gasolina bonito tem aos montes, consultório odontológico bonito tem aos montes. Aí a minha pergunta pra você que tá aqui com a gente é, qual é o seu diferencial? E o diferencial tá no detalhe das coisas. Sim. Se você é superficial, você é igual a maioria, né? Você é mediano, e o mediano come, né? Eu falo pros meus filhos, a que time você quer pertencer? Aos bons ou ao time do mais ou menos? O mais ou menos come mais ou menos, mora mais ou menos, passeia mais ou menos, e só reclama da vida. O bom come bem, mora bem, passeia bem, e olha o copo cheio e as oportunidades o tempo todo. Então, há três anos atrás, eu resolvi dedicar parte do meu tempo pra ajudar empreendedores a desenvolverem a alta performance e encontrar o caminho dos seus negócios. Eu montei um programa de mentoria, então uma das minhas 11 empresas é a DocBiz Academy, e a DocBiz Academy é onde eu transfiro o meu know-how, a minha expertise pra empreendedores que querem ter mais sucesso, que querem montar seu negócio, e principalmente pros que querem escalar, que querem crescer, né? Querem multiplicar seu tamanho, querem vender mais, querem virar franquia. Então, essa minha mentoria não é pra muitas pessoas, então eu fecho turmas em torno de 30, 40, porque eu gosto de conhecer a história de cada um. Eles comentam nos questionários quais são as dores deles, e quando eu faço essa mentoria, eu foco em trabalhar as dores dos empreendedores, mas eu não leio livro pra ensinar ninguém, então eu ensino na prática. Os meus alunos falam assim que, eles falam que é como você fazer um MBA de 5 dias em 2 dias, né? Porque é em tempo integral, e eu não saio da sala enquanto eu não zerar a última pergunta e a última dúvida. Então, como é que eu vou fazendo a minha metodologia? Eu vou dando módulos e abrindo pras perguntas. Aí eu estresso todas as dúvidas dos alunos, todas. E aí eu abro o módulo seguinte, e quando eu termino o programa de mentoria, eu viro para os meus alunos e pergunto, tem alguma coisa que eu deixei de responder que você veio buscar aqui? Tem alguma coisa que eu deixei de te ensinar que você precisa mudar no seu negócio e que você não encontrou a resposta aqui? E até hoje, 100% a resposta foi não. Então, eu me preparo para esta mentoria. Então, por isso que ela é para menos pessoas, mais personalizada, acontece uma única vez por mês, e aí eu me sinto realizada. Sabe, Ivan, a pessoa escrever para mim depois e dizer para mim, doutora, tripliquei meu negócio, né? Passei a ter uma outra visão do empreendedorismo, organizei minha empresa, estava uma baderna, porque tem um detalhe importante, Ivan. Para quem ainda não aprendeu isso, pode ter certeza absoluta, empreendedor desorganizado perde dinheiro. Ou perde vendas, ou perde negócios, ou paga juros para banco. Empreendedor desorganizado perde dinheiro. Esquece de pagar conta, paga atrasado, o banco vira teu sócio. Para mim, se você tem dinheiro na conta e você esquece de pagar uma conta, é jogar dinheiro na lata do lixo. Qual que é o maior erro para quem está iniciando um negócio? Está na gestão? Não. Não. É assim, quem vai iniciar um negócio, né? Quando eu iniciei, eu era até faxineira. Eu tinha dinheiro para pagar. Uma vez eu cheguei na clínica, tinha estourado um cano, a clínica tinha inundado. E o que a secretária fez? Quando ela viu a catástrofe, ela se pinicou. Mas eu tinha uma carteira de clientes imensa para atender naquele dia. Me lembro como se fosse hoje, Ivan. Eu toda de branco. Naquela época a gente usava branco ainda, né? Do pé à cabeça. Dobrei minha calça até o joelho. Tirei meu sapatinho de salto. Virei para os clientes no corredor. Espera aí um minutinho. Catei o rodo e rapei. Sequei os lugares que eu ia usar. E eu atendia com a porta aberta. Eu falava para o paciente, olha, eu preciso ficar com a porta aberta porque eu estou sem recepcionista hoje. Eu via o próximo cliente entrando. Eu dizia, senta aí que já já atendo o senhor. Eu mesma atendi, eu mesma recebia, eu mesma reagendava ele para a próxima consulta. Então, o empreendedor quando ele começa, ele precisa pôr a mão na massa. Ele precisa fazer de tudo um pouco. Tem um ditado que eu gosto bastante, Ivan, que é assim, né? E aqui eu vou trazer uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Um dia eu perguntei para uma franqueada minha assim. Faz quanto tempo que você está sem negociadora? Ela fez assim para mim. Três meses. Falei, você tem filhos? Ela falou, tenho. Falei, ah, quantos? Ela fez dois. Eu falei para ela, e fica na escolinha, você tem babá? Ela falou, não, eu tenho uma pessoa que cuida. Se a tua babá pedir as contas hoje à noite, hoje, quanto tempo você demora para arrumar outra? Ela, Carla, eu acho que eu arrumo em uma semana. Ué, mas você está dizendo para mim que fazem meses que você não consegue achar uma negociadora? Eu tenho certeza que se a sua babá sair, você vai atrás de uma agência, você vai mandar um WhatsApp para todas as suas amigas para ver se alguém tem indicar, alguém para indicar. Você vai atrás das empregadas das suas vizinhas para ver se elas te arrumam outra babá. E por que você não tem a mesma atitude na sua empresa? Por que você não tem a mesma velocidade que você tem para contratar uma babá, você não tem a mesma velocidade para buscar a pessoa que é peça fundamental no teu negócio? Porque negócio sem vendas morre. Vendas é o coração de qualquer negócio. É o que faz o negócio pulsar. É o que faz o negócio se manter vivo. Vendas resolve qualquer problema. Caiu o teto? Tem dinheiro no caixa? Manda arrumar. Precisa investir em marketing? Tem dinheiro no caixa? É só fazer. Venda resolve qualquer problema. E aí a mesma pergunta eu fiz. Você gosta de limpar a casa? Detesto. E lavar a roupa? Odeio. Passar nem pensar. E se a tua empregada pedir as contas? Você vai levar seis meses para achar outra? Por quê? Então tem um ditado que é o seguinte. Ou você paga ou você faz. Quando eu comecei, eu sendo filha de motorista de ônibus, o meu marido sendo filho de borracheiro, semi-analfabeto, o meu marido até serviço de servente, ele fazia de pedreiro. Para a gente não pagar, para a gente não pagar o delivery, né? Que você vai no material de construção, a entrega. Como é que chama, Mê? O delivery. O meu marido carregava no carro os sacos de cimento para a gente economizar o delivery. Tudo bem. Ele estava no exército, forte, sarado. Botava o saco de cimento. Gente, para quem não sabe, a minha história e do meu marido virou um filme. Chama A Força de um Sorriso. Explodiu de audiência no SBT, passou na Bunch e na RedeTV. E agora, em breve, vai estar aí em uma das plataformas de streaming. Nós estamos já trabalhando para isso. E tem essa cena no filme. Meu marido carregando sacos de cimento no domingo. Já está dando spoiler aí no filme para vocês. O tijolo chama A Força de um Sorriso. Então é isso. É a pessoa não querer abdicar de nada, né? Não querer renunciar a nada, mas querer colher os frutos sem plantar.